Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O Hospital do Amor vai fazer pra vocês agora uma série, esse vai ser o primeiro programa que nós vamos apresentar. Os nossos coordenadores, aqueles voluntários que se apaixonaram pela história do hospital e que tem, sem dúvida nenhuma, o mesmo DNA do hospital. Tem os mesmos valores, tem os mesmos sentimentos e que eles se tornem então líderes de uma região, de uma cidade, de uma comunidade ou mesmo de uma própria região. E ali eles conseguem articular, mobilizar a sociedade pra pelo menos uma vez por ano a gente poder contar com um leilão de doações, doações de amor também. Porque às vezes muitas pessoas muito humildes têm doações muito significativas. Até às vezes o sujeito é uma vaca e um bezerrinho e ele só tem aquelas duas criações e ele faz questão às vezes de doar o bezerro daquela vaca que vai fazer tanta falta pra ele. Mas que por amor ele faz isso. Tem uns milhões de histórias bonitas e formas bonitas e por isso que essa série, por nós estarmos hoje reunidos, todos os coordenadores, pelo menos 70, 80% de todos os municípios que organizam o evento do Hospital do Amor, estão aqui em Barretos, no final de outubro, para se confraternizar, para saberem as metas que nós cumprimos, as metas que nós temos para o ano seguinte e nós temos deles a precisão, a informação de como foi o trabalho do ano 2023. Então, aqui à minha direita, eu estou aqui com o coordenador de Deodápolis, que é o Eduardo Negrini, Eduardo Negrini, é isso, né? E que ele é o responsável, então, pela organização e da comissão que trabalha com eventos em prol do Hospital do Amor. E a minha esquerda, eu estou, nem vou falar o nome, porque ele só é conhecido, ele é coordenador de Aral Moreira e ambos são do Mato Grosso do Sul e ele tem o apelido que ele é famoso, chama Bicão. E articulador, é um cara compromissado há muitos anos por fazer formas, não só de leilão, mas de toda maneira possível de achar como e pode ajudar o Hospital do Amor com recursos. extremamente articulado, nós vamos saber deles, como é que existe dentro do dia a dia, do trabalho, da obrigação, da profissão de cada um, a vontade de fazer algo em prol do Hospital do Amor. Então, nós estamos aqui hoje reunidos, muitas, deve ser, tem mais de mil pessoas, deve ter mais de 300 municípios que estão aqui que fizeram eventos este ano para o Hospital do Amor. E muitos ainda vão fazer. Vamos começar, então, pelo Eduardo. Eduardo, Eduardo, como é que você explica a sua motivação, a motivação daquele grupo que faz parte dessa comissão de fazer eventos do Hospital do Amor, como é que, e de onde vem a motivação? A motivação, eu conheci o hospital em 2008, minha mãe veio tratar do câncer aqui, e a gente teve vários períodos aqui dentro, aqui de três anos, então, desde aquela época que a gente conheceu o hospital, a gente pôde ver todo o amor envolvido, o atendimento, o carinho pelos pacientes, né, que a gente não vê em outros lugares. Então, assim, desde lá, teve essa sentimento, essa motivação de ajuda, e a gente começou a ajudar cada vez mais, e o ano passado veio o convite de assumir essa responsabilidade aí, de envolver o pessoal da cidade, mudar a forma de... E coordenar as campanhas, né, o leilão, basicamente é o leilão, né? Basicamente é o leilão, a gente faz a festa todo ano, final do ano, esse ano vai ser dia 3 de dezembro, mas também a gente faz algumas ações durante o ano. Então, a gente, a pessoa que faz o almoço, as mulheres, a gente tem feito algumas, algumas parcerias, e a gente serve o almoço, e a gente, como se fosse um buffet. Então, isso aí, arrecada dinheiro, e esse ano a gente já fez três eventos desse aí. É? Fora o leilão que vai fazer? Fora o leilão. E isso aí a gente arrecada o dinheiro e transforma... O que é importante no que o Eduardo está falando? Eu mesmo vou saber desse, a performance, da criação, e da ideia, e a motivação do coração deles, agora, no final do ano, que não dá para saber como é que o trabalho de cada um... Por isso que nós temos amanhã a nossa confraternização, amanhã é dia 21 de outubro. O programa vai para frente, nós vamos apresentar o programa bem depois, em novembro, mas é muito importante a gente mostrar para uma sociedade, pelo fato de cada um vai mostrar a sua motivação, a do Eduardo é muito comum, as pessoas viveram um tratamento dentro do hospital com um diferencial, não de saber o que é o melhor remédio, mas que é a melhor dose de amor, um acolhimento, como se fosse a mãe dele foi acolhida aqui, como se fosse a nossa mãe, e por isso o sentimento é muito forte, e todo mundo faz isso unisclusivamente de coração, nada por obrigação. Não é isso, Eduardo? Com certeza. Você não acha que é isso? Totalmente. E a gente se doa porque a gente vê uma causa muito grande, e a gente procura fazer o máximo possível, cada ano, superar a meta, a gente sempre coloca uma meta no leilão, então a gente pegou, com uma realização, a gente colocou uma meta. A meta é intensa, você já me surpreendeu, tem três eventos de almoço, não só esperando uma vez por ano, esses são exemplos de motivação, que é muito importante as pessoas entenderem, que nós temos que pensar muito, que o paciente é todo dia, está no hospital, o hospital todo dia cheio, todo dia o custo é muito alto, então fica, não esqueça de quem for assistir esse programa, vai ser indo para lá, de agradecer a todos, da sua comissão, do seu grupo, de coração, o carinho do Hospital Amor, e gratidão pelo trabalho de vocês. Agora eu vou perguntar para o Bicão, Bicão, como é que muitos anos que você está na nossa coordenação lá em Aramoreira, e como é que veio essa motivação, e como é que existe essa motivação, é mais de dez anos já, né? Mais de dez anos, sendo um parceiro dessa missão, o que me motiva é sentir todos os dias, a presença de Jesus dentro da minha casa, me incentivando e me mostrando que eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu próximo. Eu não vim nessa terra à toa, eu vim para deixar a minha história, e uma história verdadeira, uma história de amor. Hoje, o hospital de amor é o sangue que corre nas minhas veias, porque eu sei que eu estou fazendo não para agradar o homem, estou fazendo para agradar esse Jesus verdadeiro, que está junto com a gente, e fazendo a nossa motivação crescer, e a gente continuar ajudando essa entidade tão importante para o povo brasileiro. O interessante é que nós estamos aqui, nesse primeiro bloco, são duas pessoas que são empresários, têm a vida própria, mas têm uma responsabilidade, por livre e espontânea vontade, de achar formas de criar eventos, criar recursos, motivar a sociedade a enxergar a importância de ajudar o hospital do amor, que trata de um volume, talvez mais de 50% do estado de vocês, são tratados aqui em Barretos, e tratados por amor, que é a diferença do tratamento, né? Então, por isso tudo, a gente goza dessa experiência, e estamos aqui, em família, fazendo uma confriterização, para comemorar que alcançamos as metas. Você acha, Eduardo, que mesmo com a crise de boi, com a crise de preço, que caiu muito, existe uma motivação para manter ou para superar as metas? A gente acredita que sim, e trabalhado para isso, desde quando a gente assumiu essa responsabilidade no ano passado, de envolver e conscientizar as pessoas, que eu falo que a conscientização das pessoas envolvidas, tanto para prevenção, como para arrecadação, porque o Hospital do Amor para o Brasil, ele é muito importante, né? Quem vem aqui, eu sempre falo assim, ó, quem não conhece, tenha a possibilidade de conhecer, a curiosidade de conhecer, porque o Hospital do Amor, quando você chega aqui, você tem noção do que realmente é. E a gente tem envolvido, aumentando a festa. É, e você viveu profundamente, né? Você viveu a história na pele, dentro do hospital. Então, você é um testemunho muito forte do que é a diferença de tratar por amor, né? Justamente. Então, assim, esse ano a gente está bem otimista. Ano passado nós fizemos uma festa, deu 1.100 almoços pagos, e esse ano a gente vai estar preparando ela para mais de 2.000 almoços. Então, a gente, e a gente está bem otimista. Fora o leilão de gado. Fora o leilão de gado. Aí tem o almoço, pós o almoço, começa o leilão de gado, que vai até a noite. Daniel, então deixa um recado para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem também ter motivação de ajudar, não só a nós, mas o que for de sério nesse país, hein? Eu faço até um convite, né? Quem tiver a oportunidade, que venha conhecer o hospital. Eu sou fã do Henrique, eu conheci o hospital em 2008, li os três livros dele, eu li. O último agora, Parque dos Lobos, é muito interessante. E quem não tem conhecimento, que venha conhecer e para você sentir o que é o amor e salvar vidas, né? Porque quando a gente ajuda o próximo, a gente vê várias pessoas se curando dessa doença tão importante, né? Então a gente precisa cada vez mais se unir. E tão crescente a doença, né, Joana? Tão crescente, justamente. Vicão, nós estamos aí, é importante você também deixar uma mensagem para as pessoas, o que é possível fazer, o que as pessoas podem se motivarem para ajudar. O grande segredo de tudo, seu Henrique, é a gente saber que nós temos que ter a nossa atitude, saber que não é apenas sonhar com algo melhor para a nossa comunidade. Nós temos que tirar o pé do chão, fazer acontecer. Esse hospital não pode parar. Nós vimos nas redes sociais algumas histórias sobre esse hospital. E o que vai fazer a diferença é a atitude de cada um de nós buscando saídas. A crise está aí, mas nós temos que saber dar um jeito de achar outra maneira. E se tem uma crise de uma... Dribrar aqui a crise. Dribrar a crise. E uma dessas eu quero passar para o senhor aqui, seu Henrique. Isso aqui é um convênio entre a Câmara de Vereadores do município de Aralmoreira e o Hospital de Amor. Esse é um convênio onde cada um dos funcionários da entidade e também aqueles que estão no mandato, eles fazem uma contribuição mensal para o hospital, sem atravessador, direto do débito em conta para a conta do hospital. E isso é uma das atitudes que nós vamos tomar agora no Mato Grosso do Sul. A nossa Câmara tem nove vereadores, mas o estado de Mato Grosso do Sul tem oitocentos vereadores. E o país tem cinquenta e sete mil. E além disso a gente pode fazer isso, multiplicar e levar para as outras entidades. Então eu quero entregar para o senhor, em mãos, para o senhor dar uma olhada. Isso aqui já foi celebrado em dois mil e dezoito. E até hoje nós não paramos de contribuir. Então nós queremos levar essa atitude para o país inteiro. E se for preciso eu posso coordenar para o hospital porque é a minha parte de amor com Deus. Eu acho que o documento é esse, olha, uma história bonita que ele está conseguindo pensar numa escala daquela da formiguinha, da galinha, de grão em grão que a galinha e a chupar. Então o processo de desenvolver, isso aqui é sobre o imposto de renda? Não, isso aí é contribuição pessoal mesmo. Ah, pessoal. E a importância é o valor que a pessoa pode dar. Exatamente. A entidade entra como organizadora disso aí tudo. Sai do vereador, vai para o hospital. Pode sair da polícia militar, pode sair de outras entidades, a gente fazer isso aí e virar uma bola enorme. Mas hoje já está em quantos vereadores no Mato Grosso do Sul isso aqui? Nós queremos colocar em todos. Hoje está no município de Aramoreira. Eu quero ler todos os vereadores do estado. Olha que exemplo bonito. Funcionou no município dele, ele quer estender para todos os outros municípios do estado dele. E depois do Brasil? Olha bem, são assuntos, são coisas como essa que vale a pena vocês entenderem como é bom tratar por amor, como é importante o remédio do seu amor. Olha aqui, providências e atitudes que vêm do coração deles e são líderes, pessoas responsáveis. Então está aqui um exemplo do que é tratar por amor. Se continuem no segundo bloco, nós vamos assistir mais pessoas ligadas em comprometimento só por amor. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar Toda renda é destinada ao Hospital de Amor O Parque dos Lobos e Adquira dos Massachusetts O Parque dos Lobos e Asamon home O Parque dos Lobos e Adquira dosãs